Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Allen, trazendo mais um vídeo e afinal pessoal, aqui no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o que? O Android Go 12 do A03 Core corrigiu o problema de ele ficar reiniciando pessoal, como estava acontecendo desde o último update que eu fiz, inclusive vou deixar aqui o printzinho para vocês aí do conteúdo que a gente publicou conversando a respeito. Cara, será que corrigiu? Bom pessoal, eu fiz uma enquete aqui no canal da aba comunidade para a gente poder fazer uma pesquisa rápida para a gente poder saber aí pela boca do povo se corrigiu ou não, ou pelo menos amenizou alguns lotes né pessoal, que provavelmente eu acho que corrigir, corrigir todos os lotes eu acho muito difícil tá, mas acredito que pelo menos amenizar alguns dispositivos com certeza amenizou. Vamos lá pessoal, eu estou aqui na minha aba comunidade aqui como você pode ver e eu botei pesquisa rápida, o seu Galaxy Zero 3 Core após o update para o Android Go 12 parou de ficar reiniciando aleatoriamente. Bom pessoal, teve 152 votos e eu fiz isso aí há um dia, então teve bastante voto para quem postou em um dia, cerca de 82% de pessoas falou que parou graças a Deus e 18% das pessoas falou que infelizmente não parou. Então você pode ver que a porcentagem é bem grande das pessoas que foi corrigido o problema de ficar reiniciando, como eu falei no início do vídeo, é bem difícil de resolver todos os lotes, então provavelmente amenizou aí alguns lotes aí tá. A gente pode considerar aqui pelos comentários também, muita gente aqui interagiu aqui na aba comunidade e você pode ver aqui pessoal, que ó, uma maninha aqui colocou não adiantou formatar, agora mesmo talvez desligou o Wi-Fi não funcionava e tive que reiniciar, agora esse é o bug. É, como me arrependo de não ter pesquisar melhor antes de ter esse celular. Bom, pelo que ela falou aqui, tá tendo esse bug do Wi-Fi, mas eu acho que parou de ficar reiniciando, não sei muito bem o que ela quis dizer. Atualizei na segunda e até agora nenhum tipo de bug, só alegria, então olha só, um feedback bem positivo. Sim cara, a atualização fez ele parar de reiniciar, só falta só mais um patch de junho para o A03 Core corrigir bugs menores. Interessante também que o Gabriel colocou aqui pessoal. É, o meu às vezes fica com a tela travada, congelada, passa uns dois minutos e o celular reinicia, isso começou a acontecer depois que eu atualizei para o Android Go 12. Eu até comentei aqui para ele se ele formatou e ele falou que formatou, sim, eu formatei o celular assim que o Apple foi atualizado para o Android Go 12. Como foi para vocês pessoal, e alguns lotes vai resolver, alguns lotes não vai resolver, né, então é questão de ter sorte mesmo aqui nessa parte aqui, tá. E você pode observar que parou, tá um bug no TikTok, né, o microfone tá na frente, é, trava o vídeo, tenho que fechar e abrir de novo toda hora. Pelo menos parou de reiniciar, como ele falou aqui que parou, mas tá com esse bug aí do TikTok, né pessoal. Mas enfim pessoal, então você pode observar aí que resolveu alguns lotes, né, alguns aparelhos A03 Core foi corrigido o problema aí de ficar reiniciando aí o telefone, que isso aí é um ponto bem positivo, né. Eu fico um pouco triste que não foi todos que teve essa sorte de ter resolvido esse problema. Mas afinal, se eu resolveu, você atualizou e formatou, resolveu o seu problema de ficar reiniciando o telefone, deixa aqui embaixo nos comentários pessoal, o seu feedback é de extrema importância, então comente aí pra gente poder interagir e conversar aqui nos comentários deste vídeo. Vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um grande abraço, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri